Gente, começando mais um vídeo de Suicoden II Vamos comprar esse porquinho aqui Porquinho não sei lá, Piglet Vamos por aqui Eu não sei o que é Piglet Vamos por aqui Vamos descer Chegamos em mais uma cidade Não tem a loja Não tem o item que eu killi Bom gente, vou deixar de pegar dois personagens Nesse momento do jogo Que precisa de um item raro que vende aqui E de um item que fique com os monstros flyer ao redor de Haddad Mostrando para o cara que identifica os itens E o item que vende aqui, o broche Ele serve para a mulher que está perto, curto Não está no momento aqui Então vou deixar para lá Vou continuar aqui a fase Vamos lá, coloquei Pigleta do vídeo, dá para pegar mais de dois personagens Porque não apareceu o item aqui nos raros Pegleta do vídeo, dá para pegar mais de dois personagens O que é isso? Vamos lá, fugindo! Vamos subir aqui ao rochedo. Indo sempre pela esquerda, eu estou indo sempre pela direita, você vai encontrar mais itens. Pesque! Pesque! Tchau, tchau. Eu vou acabar de salvar aí. Chefe! Marte! Chin! Ely! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.